Tópico 1.11, Comandos de Repetição O Java fornece três instruções de repetição que permitem que programas executem instruções repetidamente, contando que uma condição permaneça verdadeira. As instruções de repetição são while, do while e for. Os Comandos de Repetição de Java funcionam exatamente como os de C, então esse aprendizado se monta. A gente aqui fez um pequeno exemplo, imprimindo números de 0 a 10. Vou mostrar aqui no NetBeans a execução e fazendo de 0 a 100. Também, notar que quando a gente utiliza uma linha só dentro de um comando de repetição, ou mesmo um comando condicional, se for apenas uma linha, eu não preciso do abre-fecha-chave. Eu não preciso fazer isso aqui. Apesar disso ser uma boa prática. Então, principalmente para quem está começando, colocar o abre-fecha-chave aqui é uma abordagem interessante. Se eu executar esse código que está aqui, eu vou ter na saída o seguinte, olha só, aqui embaixo. Eu tenho os valores impressos de 1 até 100. Então, o for repetiu isso para mim quantas vezes eu desejei. Voltando aqui a nossa aula, a gente tem o mesmo exemplo que foi feito aqui com o comando for, foi feito aqui embaixo usando os comandos while e do while. Recomendo colocar esse código aqui, testar esse programinha para vocês visualizarem aqui a impressão. Notar que o comando do while tem uma característica diferente dos outros dois em relação à sua finalização. Ele é o único dos comandos que nos exige esse ponto e vírgula aqui. Notem que no while ele não existe e no for também não. Não há. Enquanto aqui a gente precisa colocar. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Assim como nos comandos de repetição e decisão da linguagem C, o uso de chaves em Java é obrigatório quando temos mais de uma linha dentro do bloco. Em caso de blocos compostos por apenas uma linha, as chaves podem ser omitidas. Ou seja, aqui, por exemplo, eu não precisaria colocar essas chaves aqui. Bem, com relação ao tópico 1.11, era isso que a gente tinha que apresentar. Obrigado.